Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato, o programa de hoje. Vamos falar um pouco aí da Boeing, que tem passado por maus bocados ao longo desses primeiros dias do ano. Então tiveram aí uma série de desafios, mas alguns até relativamente simples e outros aí que colocaram de novo a empresa numa situação não muito confortável, principalmente em relação à opinião pública e agora com os sindicatos que eu vou falar. Assim que nós vermos a contagem regressiva aqui da DASO Aviation, que tem patrocinado o nosso programa. Então me dá 10 segundos que eu já volto. Pode começar o nosso programa, queria realmente agradecer a DASO Aviation por estar sempre aqui patrocinando o programa e através da DASO Falcon. Então meu muito obrigado pela confiança e por estar sempre aqui conosco e também a você que está nos acompanhando. Antes até de passar realmente para a notícia da Boeing, queria lembrar, depois não deixa de escrever aqui embaixo o que você achou das notícias e deixar as suas opiniões, que é bem legal a gente manter esse debate e também você colocar ali o que você também achou do nosso programa aqui, do nosso formato, que a gente vai trocando aí algumas informações. Bom, então vamos lá falar da questão da Boeing. Vou colocar aqui na tela, que eu acho bastante interessante o que tem acontecido aí nos últimos anos. Há mais ou menos uma década a Boeing passou aí, entrou na verdade num pesadelo sem fim. Começou basicamente com os casos das baterias do 787, que pegavam fogo, isso aconteceu em 2013. O 787 foi o primeiro avião da Boeing a ser proibido de voar, ele passou ali três ou quatro meses paralisado, foi algo assim que a Boeing não esperava. Claro, tinha muito relacionado a uma nova tecnologia, uma série de conceitos que não estavam exatamente ali consolidados, isso aí justificou aqueles problemas e até a indústria relevou, embora o 787 viesse ali de uma série de atrasos consideráveis. Mas, novamente, a tecnologia que estava embarcada nele era muito acima do que se conhecia na indústria. Então, mesmo na lista de mercados falava, os atrasos ali não são muito comuns, não são adequados, mas está dentro do que se espera para um avião tão revolucionário. Porém, as coisas continuaram ali ficando bem complicadas para a Boeing. E naquele momento, na meia-meia de 2014, ela estava fazendo a transferência de uma parte da linha de produção do 787 para a Carolina do Sul, já que ela, então, teria duas linhas de produção destinadas ao avião. Uma em Seattle, onde sempre foi a fábrica dela, e uma nova linha de produção na Carolina do Sul. Mais ou menos naquele mesmo período, o sindicato local, que é realmente bastante forte, para ter uma ideia, ele representa mais ou menos 32 mil funcionários apenas da Boeing na região de Seattle, que, em português, seria mais ou menos estação internacional de operários e trabalhadores aeroespaciais, tentou negociar alguns termos com a Boeing e isso acabou ali não sendo como eles esperavam. Tanto que até agora tem um rancor ali por parte da associação de trabalhadores, que acabaram ali tendo que amargar um reajuste salarial na média de 1%, perderam uma série de concessões e benefícios, inclusive pensões foram revistas, e isso acabou sendo levado adiante por dois motivos. O primeiro, a Boeing já tinha uma série de atrasos, o 787, a greve que eles fizeram atrasou ainda mais a produção, e na época os executivos diziam que qualquer nova paralisação, ou negociação salarial de benefício, acabaria colocando a empresa ali numa situação ainda mais difícil. E, como contra ali, ofensiva da Boeing, eles ameaçavam que se tivesse uma greve principalmente relacionada ao 787, eles transfeririam 100% da linha da produção para a Carolina do Sul. Passados mais de 10 anos, acabou que a linha de produção realmente 787 está inteira na Carolina do Sul, porque eles queriam destinar ali uma área nova para o 777-9 e, no futuro, o 777-8. Aliás, o traço 9 aí está aí na tela, acho um dos aviões mais bonitos que a Boeing já projetou. Só que, também, todos os 10 anos aí, o 737 MAX virou basicamente ali tema dos principais tabloides e de quem gosta de sensacionalismo. Qualquer coisa que acontece com o avião, acaba saindo na imprensa e nos mídias sociais. O problema é que, a partir desses problemas, foram muito sérios, inclusive dois acidentes fatais. E, agora, cada vez mais parece que a situação que parecia estar sob controle perdeu um pouco, então, aí, do ritmo. Tanto que, agora, esse caso, com a explosão da porta, não lembra? Não era uma porta, era o tampão de emergência do 737 MAX 9, acabou causando aí um problema muito sério para a imagem da Boeing e, também, ali, com seus principais clientes. A United, aliás, afirmou que já nem planeja mais seu 737 MAX 10 na frota, que ela já está revendo isso. A Salfas também disse que não prevê receber o 737 MAX 7 para este ano. Aliás, United e Salfas têm dito, claramente, que os atrasos são inconcebíveis. Não conseguem uma explicação porque são mais de cinco anos de atraso. Esses aviões deveriam estar em setembro de 2020 e, até agora, não entraram em serviço, nem tem perspectiva de serem certificados. E, óbvio, com a paralisação temporária do 737 MAX 9, a situação ficou bem delicada. A própria American Airlines, a Bia Lasca, fizeram, ali, declarações bastante duras. Claro, outros lados, ali, outros fornecedores e clientes acabaram tentando passar um pouco a mão, mas a coisa segue bem séria. Tanto que, com essa questão do sindicato, que eu levantei há pouco, eles estão, agora, ameaçando uma grave greve, ali, paralisar completamente. Aliás, falaram que não está em jogo isso, mas as negociações estão marcadas para começar a partir de 8 de março e eles querem colocar na mesa uma série de questões, inclusive um reajuste, aí, na ordem de 40%, que seria feito ao longo dos próximos anos. Não seria imediato, porque eles também têm ideia que isso não é possível. E, entre as alegações, está que eles concederam, há 10 anos atrás, uma série de benefícios, eles perderam isso a favor da Boeing, isso jamais foi reposto. E, agora, com a retomada do transporte aéreo, eles esperam que isso aconteça. E, também, eles têm como argumento que a inflação, que eu ative os Estados Unidos nos últimos dois anos, está muito acima do esperado. Aliás, se eu não me engano, é a maior inflação desde a década de 1980. Então, tudo isso é pressão para cima da Boeing. E, se isso não fosse o suficiente, que já é uma coisa grave para a Boeing, outra notícia nada animadora. Foi encontrada, agora, uma série de problemas na parte de furação de alguns sistemas da fuselagem. A Spirit, que é uma empresa que fornece fuselagem para a Boeing, ela tem que omitir no Kansas. Ela acabou descobrindo, ali, depois de ter entregue essas fuselagens para a Boeing, que existiam alguns erros, ali, na furação. Isso foi avisado. Envolve, mais ou menos, 50 aviões ainda não finalizados. E a Boeing, então, precisou parar a linha de produção para ver a gravidade desse problema. Claro, não é nada que vai de um bom avião, pelo menos, ao que parece. Mas acaba, de novo, afetando tanta credibilidade do 737 Max, como também atrasando consideravelmente as entregas. Ou seja, a cada má notícia, para-se um pouco a linha de produção, verifica a questão de qualidade. Aliás, qualidade tem sido algo que próprios reguladores americanos têm ficado muito em cima da Boeing. Não só os reguladores, né? Alguns clientes importantíssimos da Boeing têm falado sobre isso. Já citei as empresas americanas, que têm, nessas declarações de executivos e presidentes, falado sobre esse problema. E lá atrás, há mais ou menos 4, 5 anos, a Emirates, que é o principal cliente do 737 Max 9, acabou afirmando que queria, como se fosse um pesadelo em cima da Boeing, para ter certeza que não teria nenhum tipo de problema na família 777-9. Afinal de contas, o avião que eles encomendaram, até escreve ali, que realmente foi feito um escrutínio, para garantir a qualidade da Boeing. Ou seja, não é um problema muito recente. Já vem ali desde meados de 2010 para frente, que a situação ficou bastante complicada para a Boeing. Em questões de qualidade, depois de 2014, uma série de problemas. Em 2013, viria a paralisação temporária do 787. E, na sequência, as notícias acabaram não sendo boas para a Boeing. Mas, claro, é um fabricante centenário, tem muita experiência, e a gente espera que ele realmente consiga superar tudo isso. Mas, quando você tem um monte de problema na mesa, é bem lento ali você conseguir resolver todos. E, a cada vez que você resolve um problema, você acaba descobrindo de outro por trás. Então, a Boeing está passando por uma situação bem delicada, mas, acredito eu, e é uma opinião agora pessoal, que parte desses problemas é ocasionado justamente porque ela está tentando colocar a ordem na casa. Então, cada vez ela descobre alguma coisa, e, eventualmente, algo muito grave, que jamais poderia ter acontecido com uma porta de um avião sair voando em voo, acabou comprometendo ainda mais a credibilidade. Mas, a Boeing tem se mostrado bem transparente para, pelo menos, mostrar o que ela está fazendo para mitigar todos esses problemas. E, do outro lado, você deve saber que, recentemente, a Gol fez ali um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, através do capítulo 11. Esse é um procedimento normal para o setor aéreo se tentar buscar apoio na justiça americana, principalmente quando você é cliente de empresas americanas, você tem voos para lá. Na época da pandemia, muitas companhias aéreas do mundo fizeram isso, inclusive a Latam. Tanto a Latam, lá com a matriz do Chile, quanto as suas filiais, incluindo a brasileira. E, agora, a Latam, ali, fez uma declaração bastante polêmica, mas que acabou, ali, mexendo com o mercado, e que ela afirma que pode ficar com 25 aviões da Gol, caso ela faça essa devolução. É, mais ou menos, o que aconteceu lá, quando a Latam fez esse pedido, que a Azul disse que estava pronta para assumir algumas rotas e até parte da companhia. Então, tem sempre aquele pressão, ali, de mercado, etc. E acho bacana até ver esses aviões da Gol, uma foto, inclusive, de um grande amigo meu, Luiz Neves. Obrigado, Luiz, por ter deixado aqui, colocar a foto no canal. E mostra que a Gol está tentando, não apenas fazer um enxugamento de sua dívida, que já passa de 20 bilhões de reais, mas manter a renovação da frota. Ela tem substituído, gradualmente, o seu 737 da família NG, principalmente 800, pelos novos 737 Max 8, ou seja, uma empresa que tem bastante potencial, mas tem enfrentado aí uma série de problemas, parte relacionada à economia brasileira, parte regulamentação do país, custo Brasil, mas tudo isso afetou duramente a empresa, que apenas agora conseguiu ali pedir essa ajuda oficial, porque as coisas estavam realmente ficando muito complicadas. Mas depois eu prometo fazer um vídeo ao longo dessa semana para falar muito mais sobre esse tema da situação das companhias aéreas no Brasil, que exige aí um pouco mais de tempo. Agora falando de coisas muito mais legais, a Piper, um dos principais fabricantes do mundo, anunciou hoje o novo avião, que eles estão aí para competir basicamente no segmento de monoturbo hélices avançados, voltado principalmente para o piloto proprietário. Esse avião foi anunciado hoje, ele basicamente vai concorrer diretamente com a família TBM, especialmente a série 9, que tem recebido uma série de ajustes e melhoramentos ao longo de 10 anos, mais ou menos. O que me chamou muita atenção foi o modo que eles apresentaram avião, eles fizeram essa apresentação inteira pela internet, eu nunca tinha visto a Piper fazer isso, outros fabricantes têm esse hábito, principalmente grandes players, por exemplo, Boeing, Airbus, Dassault, sempre fazem esse tipo de apresentação online. O que me chamou bastante também a atenção é a questão aí do desempenho do avião. Ele tem uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 300 e 1 nós, lembrando, essa é uma velocidade teórica, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí da altitude, mas essa é a declarada como a velocidade máxima de cruzeiro. Também ele tem ali uma questão da razão de subida dele, que é na hora de 3.400 pés por minuto, realmente é bem surpreendente para essa categoria. E outra parte interessante também, que ele vem com o motor Priet Whitney PT6A52, que tem 700 SHPs aí de força, talvez até justifique o nome M700. E eu também achei legal essa questão que eles deram do nome, de Furry, bem interessante também. E por enquanto ele só tem esse render, ele não havia um real ainda, mas você vê que ele está um pouco acima ali, em volume, etc., da família M500, que são os modelos antecessores também. Outro ponto que também acho que chama atenção principalmente para a categoria, é o peso máximo de decolagem na hora de 2.700 kg, e também o peso básico dele de 1.692 kg. Deixa eu pegar aqui uma parte, acho que é interessante das dimensões, para você ter alguma ideia. Ele tem uma envergadura de 3.2 metros, um comprimento de 9.1, e uma altura máxima, ele considera a calda, evidentemente, de 3.5 metros. E ele está equipado com a suíte Garmin G3000, que é uma das mais sofisticadas, e tem tudo a ver aí para eles disputarem esse mercado, buscando o ápice das aviônicas atuais. Os seus rivais utilizam também a plataforma da Garmin, mas eles estão tentando aí trazer um avião que seja realmente bastante competitivo. Isso é legal, mostra que esse segmento de monoturbo L tem crescido ainda mais nos últimos anos. Muitos executivos, muitos profissionais liberais usam o avião, porque o custo-benefício é bem atraente. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que têm aviões privados, e conversando uma vez, eles falaram que dependendo da rota, era mais rápido e barato ir de avião, do que se eles fossem de carro. Então, ao longo do dia, se ele colocasse na ponta do lápis o custo do avião, verso que ele gastaria de carro, inclusive hotéis, que eles não conseguiriam fazer tudo no mesmo dia, era mais rápido e muito mais barato ir de avião. Ou seja, mostra que o avião, principalmente em mercados desenvolvidos como os Estados Unidos, ele ainda é bem atraente para quem realmente opera, seja o próprio piloto, para fazer seus trabalhos ali, principalmente profissionais liberais, ou pequenos empresários. E nesta linha também, a Honda entregou recentemente o seu Honda Jet de número 250, uma marca bem simbólica, o avião. Ele foi certificado pela EFA, que é o equivalente à NAC lá nos Estados Unidos, em 2015, e ele acabou sofrendo uma série de melhorias ao longo dos últimos anos. A versão original de 2015 sofreu uma série de melhorias e aperfeiçoamentos já em 2018, que virou o Honda Jet Elite, e depois, em 2021, esse mesmo avião sofreu novas melhorias e virou o Elite S. E agora, mais recentemente, em 2022, a Honda anunciou então o Elite 2, que é um avião com ainda mais aperfeiçoamento, ou seja, um avião que tem conquistado bastante, principalmente, esse mercado de entrada, ou seja, um avião muito leve, ele é um Velho Light Jet, um Velho J, com cabine mais próxima de um Light Jet, que é uma categoria um pouco acima, já próxima ali, de um Finan 300. Ele fica entre o Finan 100 e o Finan 300, só para você ter uma ideia, entre capacidade e alcance dele. Um avião bem interessante, e que colocou a Honda nesse cenário da aviação. Ela passou mais de uma década e meia trabalhando nesse projeto, ele atrasou muito. Para você ter uma ideia, ele foi anunciado em 2003, na NBA, desculpa, em Oshkosh, depois apareceu na sequência da NBA, e só foi ser certificado em 2015. Olha o tamanho do processo de desenvolvimento do avião. Mas conquistou o mercado, ele já é líder na categoria, inclusive passou com margens, o Finan 100, o Citation Mustang nem conseguiu competir com ele, tinha até sido antes de linha, mas era onde ele planejava, e as famílias ali, de entrada, os principais fabricantes, acabam tendo um volume de venda um pouco inferior a ele. Ou seja, um avião que realmente revolucionou o segmento e colocou a Honda na aviação de uma maneira definitiva. E outro ponto interessante, que esse avião acabou dando origem ali à nova versão, que vai ser um modelo alongado, mais ou menos para competir na faixa que está o Finan 300. Ou seja, a Honda realmente tem apostado fortemente no setor aéreo, que viu ali que tinha muito potencial de crescimento. E outra notícia que também acho que vale a pena destacar o potencial principalmente do mercado americano, é que para você ter uma ideia, o Global 7500 é um avião que voa 7500 milhas sem escala, isso dá para cruzar basicamente da Califórnia até Moscou sem escalas, dá para ser de São Paulo para Moscou sem escalas, é bem longe aí e bem longo o alcance do avião. E a Visa Jet, que é um dos principais operadores de aviação de negócios dos Estados Unidos, afirmou que vai destinar alguns dos seus Global 7500 apenas para o mercado americano, tanto para fazer voos costa a costa, ali voos dentro dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos têm uma extensão territorial de leste para o oeste bastante longa e que se justifica usar aviões dessa categoria principalmente pela velocidade, você troca o alcance por uma velocidade maior, evidentemente, se tem um aumento de combustível, mas permite ir e voltar, por exemplo, de Nova York para a Califórnia e de volta no mesmo dia que dá para fazer algumas reuniões, então ele é bem competitivo e mostra que esse mercado tem crescido cada vez mais, algumas empresas e grandes empresários têm optado cada vez mais por aviões executivos, primeiro pela capacidade da malha, ou seja, se não depende ficar fixo da malha de uma companhia regular, tem também a questão da privacidade e principalmente tempo, como eu disse, tanto os turbo-hélices, monoturbo-hélices quanto os jatos leves e os grandes aviões executivos permite ganhar e flexibilizar muito a agenda, então todos esses executivos têm olhado bastante para isso e não por acaso a VidaJet agora também tem um avião destinado para o mercado americano, ou seja, uns 7500 para o mercado dos Estados Unidos. E falando agora um pouquinho de versão militar, do Los Hermanos, a Força Aérea da Argentina recebeu seu primeiro Embraer ERJ-140, não é um avião mais moderno no mundo, é um avião derivado da família ERJ, lançado há exatos 30 anos, 1994, ele fez o primeiro voo e agora está chegando na Força Aérea Argentina. O primeiro avião é um ERJ-140LR, LR de longo alcance, long range, que ele está programado para integrar, desculpa, o segundo esquadrão aéreo, que é o grupo de transporte aéreo número 1, que fica na primeira brigada aérea. A apresentação dele aconteceu em Palomar, ali na região metropolitana de Buenos Aires, e a intenção agora é receber um segundo avião, que vai ser um RJ-145, que é a versão alongada do 140, na verdade, o contrário, o 145 foi encurtado e virou o 140. É um contrato que foi feito com a Original One para fornecimento desses dois aviões, num valor de 7 milhões de dólares, então previa esses dois aviões. O primeiro deles, que é o 140, virou o T-95, e no futuro, o 145 vira o T-96. A Força Aérea Argentina escolheu esses dois aviões principalmente para poder ampliar sua capacidade de logística e mobilidade aérea. Para quem acompanha a situação da Argentina sabe que esse é passado por muitas dificuldades econômicas, e a Força Aérea, não é para todos. As Forças Armadas da Argentina sofrem bastante desde a Guerra das Malvinas, com muita dificuldade de reequipamento, e pela situação econômica que o país passa nos últimos 30 anos, principalmente, ficou cada vez mais delicada a situação principalmente de mobilidade e transporte da Força Argentina, que agora se pretende que pelo menos uma parte dela seja atendida pelos dois aviões da Embraer que começam a operar por lá. Por fim, outro destaque é que a questão da Guerra da Ucrânia está um pouco esquecida pela imprensa e pela maior parte da opinião pública, principalmente, após dia 7 de outubro do ano passado, quando Hamas promoveu aquele ataque bastante agressivo sobre Israel, e acabou que Israel teve aí a resposta deflagrando uma guerra bem violenta e bem severa sobre as instalações do Hamas, que colocou a Palestina numa situação bastante delicada, mas sobre a Ucrânia a situação ainda continua ali bastante caótica, e a promessa do F-16 na força aérea ucraniana segue andamento, então já tem alguns pilotos de treinamento nos Estados Unidos, outros na Inglaterra, e agora a Holanda afirmou que ela deveria vender seis aviões para operadores civis, que é a Drak International, que faz ali uma parte de treinamento, também venda de aviões, e eles decidiram não vender seis aviões e vão repassar para a força aérea ucraniana que se soma 18 já confirmados, então a ideia é que no curto prazo a Ucrânia finalmente receba seus F-16 por hora, eles devem ficar baseados na Romênia, principalmente nessa fase final do treinamento dos pilotos, para então serem declarados operacionais e entrar ali em combate com outras forças invasoras russas, mas é tudo muito delicado, hoje, colocar a F-16 ali na Ucrânia é muito mais uma questão política do que realmente ali tentar salvar a Ucrânia de um qualquer contra-ataque russo, já que a situação entre os dois países e a Ucrânia e também a Rússia tem ficado bastante delicada, ambos os lados declarando que estão vencendo a guerra, mas nada passa ali de uma grande mortandade e a situação se torna muito mais como eu disse, política, ou seja, os países ali que tem interesse, a própria Rússia ou os seus rivais da OTAN e o Ocidente como um todo, acaba ali usando a Ucrânia com uma espécie de massa de manobra e o F-16 agora surge mais ou menos com mais peso político do que com peso efetivamente de operações militares, até porque a operação dele é bastante cara e vamos ver como os pilotos ucranianos vão empregá-los e como é que vai ser esse fornecimento também de suprimento, não adianta chegar o avião e não ter nem armas nem depois manutenção para mantê-los em voo e também como é que a OTAN e principalmente os Estados Unidos vão lidar quando o primeiro ou o segundo for abatido, o que é inevitável no cenário atual da guerra da Ucrânia, por mais que ele faça um bom trabalho, tem bastante risco dele ser abatido, então como é que isso vai ser lidado por ambos os lados, a Ucrânia saber utilizá-lo e como é que o Ocidente para os Estados Unidos vai lidar com eventuais perdas e manutenção e suporte a partir de agora. Bom, esse foi o programa de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e como eu disse lá no começo, não deixe de escrever aqui embaixo o que você achou das principais notícias do dia e nós voltamos logo mais com outro Notícias Jato, um forte abraço até mais. Tchau, tchau.